A equipe do Peixe, lá vem ela com muito veneno Olho no lance, e no rodapé André salva o Inter Parece que tá a 9 metros e 15, tá no posicionamento, o sangue de pé canhoto Lá vai ele, pé direito, olho no lance, André de novo Olha ela chegando, o Zeke na sobrevore Ali eu vou tocar fogo na barba do Rubinho Olha o Robert, se meter no meio, o Alessandro tá por ali O gol consertou o Gamarra, lá vem ela Único jogo desta noite pela Copa do Brasil Preparou o bambu dali, Zeke em dois tempos, Ceará Tava por ali também, o Inter vai botando as suas manguinhas de fora Vai deixando preocupado o técnico Vanderlei Luxemburgo Liga meu filho, liga, liga aqui Se empatar todo mundo concorda, clareou, vai bater olho no lance Arbitragem até agora absolutamente normal Ó, o Nadal foi e não voltou, hein? Lá vai ela O Sandoval, lá vai ela Olho no lance Está crescendo o Vintans no jogo, tá reganhando aqui na direção do Gustavo O Cris tá aberto do nome de lá, olho no lance E o Vintans no jogo, tá reganhando aqui na direção do Gustavo Vai sair pro campo número oito, você viu na plaqueta ali Lá vem ela, segundo pau Macedo lá dentro, na sobre-loja o arqueiro gaúcho E Caico Olha só, se você... Olha como só tem neguinho de vermelho aí, ó Só pode chegar desse jeito o Santos No meio da caneta Metendo o estojo O jogador Caico E acaba ganhando a falta cometida ali pelo Marcão Ele chega pra lá, né? Marcão, vou contar uma coisa Ele já A segunda que ele faz fica de graça pra ele ali Ronaldão na cozinha Narciso na cozinha E lá vem ela Quem é que vai pegar essa raspada mandioca aqui atrás? Baiano Olho no lance A bandeira, hein? Aqui Olha a bandeira E está com o pano em pé o senhor Lindomar Santos Eu tenho dúvidas, eu quero ver de novo Me mostra, me mostra, me mostra, me mostra que eu quero ver O levantamento foi feito Eu quero a opinião do eclético Orlando Duarte Gol absolutamente legal O jogador veio de trás Cruzamento perfeito Cabeceou A bola voltou Já não tinha impedimento pra ninguém E a finalização foi perfeita Não havia impedimento, não O goleiro defende O jogador do Santos O Narciso faz o gol Errou clamorosamente Foi à nossa frente O senhor Lindonor Santos Silvio Permanece tudo como começou aqui na Vila Belmiro Arredondada A bonita chegou o Santos O Santos anda atipando Bateu o olho no lance O gol do Santos O gol do Santos O gol do Santos o primeiro gol no gravado de um milhão de dólares, um para o centro, zero para o internacional você se hará o que é que só você viu? Olha, o Macedo foi muito oportunista porque a jogada veio forte e ele entrou com tudo e meteu pra dentro, agora esse primeiro gol vale o troféu também que o Macedo vai ganhar, viu? Tem um troféu rolando aí pro primeiro gol no campo novo. Estava impedido o Macedo quando fez o gol porque ele veio à frente da bola impedido. No lance anterior, gol legítimo. Errou o árbitro duas vezes nesses minutos de partida, Silvio. E há um detalhe o Sil, o técnico Celso Roth pediu pro jogador Paulo Roberto ajudar a marcação lá no meio o Anderson recebeu livre de marcação era por ali que poderia o Santos encontrar. Encontrou. Deu o gol mas na minha opinião estava impedido É a TV mais perto de você falou Fórmula Mundial falou SBT Alessandro acompanha do lado esquerdo perto do meio fio ali Cássio no meio está desmarcado o Baiano bem do lado direito está o lateral Anderson o Baiano vem por trás o Robert está ali no meio o Fernando não foi lá vai ele olha o olho no lance é do Santos confira comigo no replay foi, 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 foi ele Robert o craque da camisa número 11 era um jogado de redor nos 22 minutos do segundo tempo na vida de Almiro saiu o segundo gol do Peixe agora Santos 2 Inter 0 você se hará o que é que só você viu olha ele limpou a jogada e chutou ela entrou bem no cantinho imediatamente o André o goleiro levantou e bateu boca com a defesa enquanto isso passava aqui por trás esse que está entrando aí Murilo 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 16 no lugar de Christian sai portanto o centro avante Christian número 9 no lugar de Murilo é boliche no lugar de Murilo é boliche bola que é bom mesmo não vai dar vamos ver no caso olha ele 2 a 0 é o gol tem o condão de alterar vai lá estou indo o gol altera o panorama de qualquer partida surgiu o gol de Santos surgiram dois um valeu e Internacional eu preciso perguntar para o técnico Internacional o que ele quis dizer para o Paulo Roberto se era para marcar lá no meio se era para sair do setor quem vinha cobrir porque isso ele tem que explicar explicar claramente porque no intervalo ele falou uma coisa aconteceu outra e por esse setor do Paulo Roberto o Santos entrou à vontade Silvio e o Corinthians continua derrotando o Atlético Mineiro no Morumbi por 1 a 0 olha ela olha no lance urra mil como diria Faustão pegou de susto Petri e agora perdendo de 2 a 0 o Inter vai à frente os dois zagueiros estavam na área quem cabeceou foi o Marcão pegou de susto pegou o Zé de uma bola tem agora o Alexandre aqui pede para que o Alexandre se aqueça de novo será que ele entra ou não e o Vanderlei não estava não não estava não não estava não não estava não André espetacular o Ceará muita coragem desse jovem goleiro muita coragem ele foi no pé do Macedo se ele bobeia o Macedo faz que categoria desse rapaz categoria coragem Cassandra no meio está Macedo outra vez André alexandra o olho no lance se salve o Internacional ainda não Robert Macedo Cocumela bem para trás agora arredondou daquele lado o Baiano outra vez ele olha valeu o bumbu do Paulo Roberto moeda A alteração correta, ele está justamente fortalecendo um setor que está fraco no índio. Bem-vindo Robert, bem-vindo Santos, Alexandre daquele lado, o fumaço do lado do furo, no lance. Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Era o gol do fumaça, meu Deus do céu! Em cima da linha se salvou o Internacional, o Ceará! O fumaça entrou, chutou certo, a bola passou pelo goleiro e o Gamarra fez um milagre, ele meteu a cabeça... Lá vem ela no escanteio, na marca, estava Narciso no segundo andar, André, continue por favor. Ele fez um milagre, na minha opinião, Silvio, a bola praticamente bateu, ele entrou com tudo na bola, a bola bateu na cabeça dele e subiu. Incrível, o lance. Fabiano, bem-vindo, meteu no meio, vai, opa, 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 ele marcou, falta contra o Peixe. Meio centímetro seria na marca, Petri. Exatamente, o jogador do Inter estava praticamente em cima da linha. E o Antônio Pereira... Pois não. Você está em cima da linha, é dentro. Diz-se praticamente em cima da linha. E agora o Antônio Pereira da Silva foi em direção à falta, os jogadores do Inter até pensavam que poderia ter sido um pênalti, mas ele marcou a falta mesmo. E daí o Gustavo, lateral direito, bate bem. Ele ajeita com muito carinho a criança no berço, passa manteiga nela. Eu quero ver o que o Juarez Suárez vai falar naquele programa. O melhor programa depois do futebol que tem lá na Rádio Globo. O nosso time está lá, quero ver as conversas molhas dele hoje. Todo mundo protegendo o peru ali. Gustavo vai de pé direito, lá vai ele. Um, um e... Ó, olho no lance. 37, o eclético Orlando Duarte. Ele ficou muito tempo fora, então ele está sentindo ainda a ausência dos campos. Vai sair cartão para o Fernando, hein? Vai na mão do senhor Antônio Pereira da Silva, é o terceiro cartão do jogo, é o terceiro para o time do Internacional. O Corinthians permanece ganhando de 1 a 0 do Atlético Mineiro, lá no Morumbi. Confirmado o cartão amarelo para o jogador número 5 do Internacional, Fernando. O Sandro está por ali. Olha como é que a galera fica uriçada, ó. Lá vai ele, ó. Olho no lance. Goleraço. Goleraço. Alô, Zagalo. Olha o André. Alô. Era isso. Do lado de cá, o levantamento de escanteio, o Santos na frente, 2 a 0, fumaça lá no meio do pagode. Está bem nela, hein? Vai meter uma rosca na criança, naquele lado, o Ronaldão. André. Alberto. Ligou com um inciso. Daquele lado, o Gustavo. Vai tentar partir. O Cássio arregalhou tudo lá atrás. Preparou o bambu dali. Está bem nela. Finalmente, ele pôde demonstrar toda a sua categoria nesse chupim. Perigosíssimo do ataque do Inter. Termina na vida, meu amigo. Santos 2 Internacional de Porto Alegre 0.